Bom, hoje a gente tá com a máquina italiana muito foda É o AUBL74HVG Eu tenho muita curiosidade pra usar isso aqui Cara, isso aqui tem muita coisa boa, tá ligado? Pra se falar Obviamente tudo que é bom nesse jogo é caro São 800 reais Obviamente não vale a pena pagar 800 reais nisso aqui, né? Bom, já existe esse tanque aqui versão 0800 Só que esse daqui muda completamente o canhão e a munição que ele usa Olha só, ele tem um canhão de 60mm Que dispara munição flecha, velho É uma munição muito meia boca, perfura só 250mm Mas é uma munição flecha, né? Mas se você botar na mesa aqui o canhão dele é 60mm E a munição ainda é flecha, quer dizer que ele tem uma pós-penetração muito baixa Então provavelmente a gente vai passar um pouco de raiva Vai ter que dar muito tiro nos caras Mas ele é estabilizado, tá vida? E ele também pega 100 por hora, né? Só vou dar um pouco de personalidade nele, né? Até porque é uma máquina italiana Meu parceiro tem até o símbolo da Ferrari Nossa, ficou lindo, hein? Vai tomando Agora sim, eu só achei meu sacanagem o tempo de reload, né? De quase 8 segundos A parada é que por ele ser um veículo de teste Não importa se eu especializar a tripulação Nunca vai baixar nada daqui Então vamos lá, batalha realista 8.0 Nossa, a gente ainda caiu no mapa muito bom, tá? Velho, aqui eu vou jogar como se eu não tivesse uma família me esperando em casa Tem um lugar muito foda que eu consigo ficar entre as casas ali Eu vou mostrar pra vocês E eu acho que vai ser muito fácil chegar lá a tempo, né? Porque o bagulho é muito rápido Então vamos embora, dá partida na nossa Ferrari Esse lado aqui tá bonito, hein? Esse lado aqui não tem nada a ver Ele tem estabilizador E no 8.0 vocês sabem que a maioria dos tanques não tem estabilizador Acho que todos os russos nesse BR tem Só que a Alemanha sofre muito com isso E se não me engano a América também Então é uma vantagem muito boa que nós temos Eu vou virar aqui, ó Pega o Michael Schumacher Só tangência cabulosa, filho Quero muito não pegar ninguém de frente Aí vocês estão acabando com o meu lucro Tem um cara aqui na direita, ó Vamos passar reto Vamos passar reto Meu Deus, tem muito cara aqui, velho Tá, tamo quase lá Acho que vai dar bom, hein? É ali, ó Nossa Tô escutando um monte de cara, velho Será que dá tempo? Não Ai, não Me deixaram com o Tocicolo Vambora, vambora Cara, não deixa nem eu trabalhar, pô Não, eu confesso que talvez eu tenha sido um pouco kamikaze demais, tá? Mas o problema é que eu não me seguro, velho Quando eu vejo ali 100 por hora no painel Não tem quem tire meu dedinho do W, filho Sinceramente, acho que esse aqui é o único carro que tem um rendezinha bacana, tá ligado? Os outros parecem um boneco de posto Esse aqui vai de boa Eu já tô escutando um BMP aqui, ó Um Thurms ou um BMP Bem aqui Foda que eu não tenho apoio ao morar do meu time, né? Você é louco, pô Que isso? O cara é maluco Tá, agora a gente tem que arranjar uma brechinha pra gente rushar lá de novo, né? Foda que a gente não tem muita informação do que que tá acontecendo Eu acho que tem um cara aqui, ó Vamos entrar aqui nessa vaguinha aqui, ó Que dificilmente ele vai conseguir me enxergar, né? É isso mesmo, ó Ele vai aparecer ali no canto Deixa eu virar mais um pouquinho Deixa eu desligar o motor também, né? Que tá um fumaça arretado aqui atrás É, tem um Thurms mesmo Tô escutando ele Ele vai passar aqui atrás Naquela janelinha ali atrás, ó Quando ele passar a gente vai avançar Porque tem muita gente marcada na principal aqui Nossa, a gente caiu no mapa de bunda, hein? Cara, tudo muito distante Perfeito pra um tanque com 4GM, né? Vou dar uma de maluco nessa principal aqui Não tô nem aí Tem um estabilizador mesmo? Lá em cima, ó Toma Não me fala Como é que... Não, eu não quero mais jogar, não Cara, que ruxada violenta que o pai deu, hein? Calma que eu já tô ouvindo o meliante aqui na esquerda Nossa, segura o drift Ah, velho Ô, que isso, pô? O que que tá acontecendo nesse jogo? A parede me deu empurrão, pô Nossa, eu vim num território aqui Que eu não queria ter vindo, velho Tô escutando o meliante aí, ó Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, hein? Espero meu time avançar Foda essa artilharia Eu não tenho pra onde ir, velho Se eu for pra frente, talvez ele saia de trás de uma casa ali, ó Vamos só esperar pelo melhor mesmo Nossa, tem um drone aqui em cima, velho Ô, foda isso, velho Quando a gente cai no BR-90 A gente tá muito atrasado, tá ligado? Tá, tem um cara ali, ó Pelo menos ninguém vai aparecer ali atrás e me pegar, né? A gente tá com um certo cover aqui Tá, quem aparecer aqui na frente já era Eu vou aproveitar aqui e ver se você roxou Pra também ir Não, realmente tem alguém me acompanhando com o drone, velho Tem uma câmera escondida comigo Tem um cara aqui em cima, em algum lugar, ó Ele vai aparecer pra cá Toma Na cabeça E eu acho que tem outro, hein? Realmente tem outro mesmo O bagulho sujou aqui na frente, hein? E eu acho que ele não sabe que eu tô aqui, hein? Ele realmente não sabe Senão eu não tinha atirado lá, não Agora o foda é que o parceiro tem que ganhar essa guerra aqui na frente, né? Tá, deu uma comandante dele Já ajuda alguma coisa aí O foda é os caras aqui em cima, pô Meu irmão, ganha essa guerra aí, cara Tá, matou Ainda bem que eu não tava ali Ih, tem um cara vivo Ah, velho Ah, velho Ele tava exatamente atrás da árvore Que merda, viu? Mano, eu nem acredito que eu cheguei aqui tão rápido, velho Vamos vir aqui à esquerda, ó Na verdade é direita, né? Eles vão passar todos aqui na minha frente Tá, vamos só dar ré ali E ficar quietinho Porque tem muita gente em volta de nós Fuma um cigarrinho gostoso Que isso, velho? Um dragão que tá vindo aí, é? Ai, que cigarrinho bom Pô, sinceramente Eu vou esperar um pouco pra atirar, tá? Porque tem muita gente Olha, em volta de mim aqui tem uns 5 ou 6 Ah, vou deixar ele passar, velho Ah, não Por que que você aparece bem na hora? Não O que que ele tá fazendo? Tá, parece que não teve testemunha do meu assassinato, hein Tem alguém aqui ainda, ó Deixa eu só dar uma bisbilhotada Ai, nossa Ele viu? Ah, meu mano Foi bem no cano, velho Foi bem no cano 30 e 30 SP, hein Coisa boa Eu acho que a gente vai ser o único estabilizado nesse BR Vamos fazer aquele rush de sempre Ali entre o B e o A Naquele corredor que normalmente eu falo que não vem ninguém Cara, já chegamos aqui muito rápido, velho Ele tem uma range muito boa de dirigir Então eu tô ouvindo um cara na minha esquerda Mas vamos seguir reto aqui A gente vai pegar quem for rushar no A Eles já devem estar aqui na minha direita, ó Ali em cima Tá, aqui no cantinho não tem ninguém Acho que tá limpo, hein Tô escutando um cara muito... Ah, tá aqui Cara, que tapa, hein Do nada essa munição aqui funciona bem Eu acho que tem alguma coisa ali em cima Ah, tem mesmo Toma O foda aqui, tipo assim É difícil levar esse tanque aqui até o final, tá ligado? Porque qualquer coisa consegue matar ele Então ele é muito bom pra você usar ele com a linha completa, né E não só ele na linha, como a gente tá fazendo aqui Então a gente matou dois caras aqui Não dá pra ficar aqui até o final do jogo Porque provavelmente esses caras vão procurar vingança comigo Pô, eu queria balear mais gente, né Só nasceu dois caras aqui, pô Ó, terceiro aí, ó Não, só quem é Pô, o menorzinho aqui atirou nele, velho Chamou toda a atenção Acho que tá angulado demais, hein Ah, não vai penetrar Ele angulou agora Não, tentei quebrar o... Deixar ele com o toxicolo Mas não deu não Vamos ralado aqui Porque eu acho que não vai ter mais ação aqui Ih, já mataram o cara Meu Deus do... Ah tá, aliado Que isso O foda é a gente ir pra um lugar Que a gente não sabe o que tá acontecendo É que é isso, né A gente não sabe o que tá acontecendo Não sabe onde tá os caras Parece que tá tendo uma tortura ali Tem um aliado colado no inimigo Eu acho que é isso mesmo, hein É isso mesmo Que isso, velho Tá, alguém chegou pra terminar também Tá, vamos entrar aqui Que tem muita marcação de inimigo Ele tem dois inimigos aqui na frente O foda é ele já tá esperando por mim, né Nossa Ele tá aqui na frente, ó Atrás dessa duna Já tá miradaço, velho Que isso Ainda vai ruxar em mim, pô Que falta de respeito é essa, meu filho Que isso, pô Vai tomar desavisado Olha só Cara, alguém me ajuda Pelo amor de Deus O foda é que ele tem a .50 E tem o canhão também, né E provavelmente Ele já deve estar pedindo ajuda Joguinho da cadeira nele, filho Joguinho da cadeira Ó Eu sei que ré ele não tem Vai jogar artilharia mesmo, meu patrão Vamos jogar também Pô, não tem ninguém pra me ajudar, rapaziada Que isso Ih, ruxou Ficou puto agora Ficou puto Tomou uma bala Ó Morreu também Tô escutando bem perto Olha lá Aqui eu tenho que tomar muito cuidado com o atrás, né Nossa, olha a carriata que tá chegando ali, velho Nossa, velho Não tinha visto que ele tinha me visto Pro milagre eu não morria Tamanho do buraco que ele deixou em mim E a assistência, será que foi dele? Acho que foi, hein? Se foi, vai limpar muito aqui Pra gente pegar muito aqui, ó Aqui em cima Ó lá Tá, foi exatamente Ah, não foi, não Eu queria parar ele Eu achei que foi no motor Tá meio esquisito isso aí, hein? Por que que ele não morre, velho? Cara, que cara chato, velho Vou tentar dar um aqui na frente Ó, bem no piloto dele Agora foi Pô, vamos dar a volta aqui, né? Porque os caras tão muito recuados Estão lá na frente Ó, tô escutando o meliante vindo aí, hein? Nossa, velho Olha quem é Talvez ele não saiba que eu tô aqui, né? Ah, tirou eu vou Não, eu dei uma forte nele, velho Mas foi muito forte Tá, foi quase Quase que eu vou Tá, eu vi uns tiros passando ali por cima Tô com medo dessa anti-aérea, hein? Tô escutando mais um meliante chegando Não sei aonde que ele vai aparecer Nesse labirinto de pedra Mas ele tá aqui na frente Acho que ele parou É aqui, ó Será que eu não consigo dar a volta aqui nele, não? Ah, não acredito que eu fiquei preso Não, não fiquei, não Será que ele já sabe, velho? Tá, municiador Ah, não, velho Você não vai botar a cara, não, velho Ah, não foi Ah, oi Ah 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 Obrigado.